E aí pessoal, eu sou a Resson Freitas E vocês, seja bem-vindo ao meu canal É brincado Gente, o vídeo Clica no aqui em gostei E se inscreva no canal, até pra perder nenhum vídeo no meu canal Então, amor de hoje O vídeo de hoje vai ser bem tudoso, né amor Porque vamos te fazer uma jantinha Para almoço, porque além de hoje nem almoçou E gente, hoje eu tô com uma visita especial Do meu primo de Savares 18 Savares Oi pessoal É isso, amor de hoje Enfim, gente Eu vou fazer simplesmente um arrozinho aqui Tá com uma costelinha Que vocês sabem que eu amo, né Que é uma coisa assim, bem caldosa Cheia de caldo, então eu sou apaixonado E junto com o caldo, eu vou fazer simplesmente um pirãozou E assim, bem aprendido E tá pra gente poder comer e encher o nosso bucho Oh, oh, desfabrigado Gente, essa semana eu tirei o O A da minha torneira aqui da pia Olha só como tá perfeito Fica bem tudoso, meus amores Eu tenho que colocar uma torneira aqui do outro lado, entendeu Pra quando estiver fraquinha, né Ou seja, com o A na internação Eu abrir lá Mas um dia eu farei isso E então, amor de hoje Já coloquei aqui a água Vamos ver aquele fogo E aí gente, eu vou fazer só um arrozinho branco Sabe por quê? Não tem pra que refogar arroz Não tem pra que Porque a gente já vai refogar, né E temperar muito bem o O berimbelo da carne, entendeu Então não precisa nem ficar arroz não Porque aí o sabor da carne, entendeu Fica por cima do arroz Afique, amigão Enfim, vamos botar aqui o arroz Vamos botar o salzinho Né gente, no arroz branco Inclusive esse arroz que eu tô fazendo aqui É o parbolizado Mas sem refogar Menos trabalho, né gente Arroz refogado dá muito trabalho Sim, mas é a carne mesmo Como eu já falei pra vocês Eu não falei, não lembro O meu TDAH, né gente Vai ser coxonela, né Essa carnzinha que eu super sou apaixonado Pra fazer sopa Então vou utilizar a lenda Pra poder fazer ela hoje, né Essa jantinha bem especial Com o meu creminho Eita, como a faca tá cega Mais cega que eu O povo fala que custeira Demora o tanto eu cozinhar Mas tipo, custeira uma carnezinha tão molezinha Ó Tão sofre, singelo Assim, talvez eu tive uns encontros Que eu queria comentar contigo Tipo, eu tive três encontrinhos Mas foi com a mesma pessoa, sabe A gente se conheceu no Instagram Aí ele me chamou Pra ir no apartamento dele, né E tal Tomar um vinho Conversar e desconhecer Aí Eu fui Ele comprou Aquele vinho perfeito Pérgola Ou seja, já tomou Pérgola Ouvi falar É uma delicinha Aí o mesmo Acordou que tem uma gada Toda a mesma coisa Tem diferença não Mas é tudo Aí enfim Aí eu fui, né Cheguei lá Eu amei Ele mora Digamos que sozinho, né Aí Ele tava fazendo Batata Batata Assada na fria, sabe Pra gente comer com vinho Perfeita Bem temperadinha Estreta Enfim Ele mora no condomínio Eu amei o apartamento dele Muito lindinho Achei muito organizado E obviamente Quando eu olhei Eu já disse Vou casar Eu vou casar Porque tipo assim Nós homens Quando vai conhecer uma pessoa Tipo assim Até quando só vê no Instagram E a gente vê assim Aquela pessoa E sabe algumas coisas Sobre a vida dela Por cima de algumas coisas Algumas coisas assim Alguns detalhes A gente já Imediatamente já pensa Eu teria um certo Com essa pessoa É interessantíssimo Porque as mulheres Elas precisam saber Muito mais Antes de pensar Sobre isso Mas nós não somos assim Ai Você é assim? Não Você é um casa A parte de trabalho Não é Mas enfim Ai A gente foi lá Pra área da Z Do condomínio dele Muito perfeita A área da Z Eu amei Ai a gente ficou lá Conversando horrores A química bateu horrores E foi bem legal A conversa dele Enfim Eu dormi lá No outro dia Eu fui trabalhar Tudo bem Ai ele me convidou Pra ir pra uma Pra ir pra academia Com ele Fazer um treino Ai a gente foi Eu fui Ai tipo Ele ficou me apresentando Pras pessoas Com um amigo Tipo Eu não gostei não Eu não sou amigo dele Eu sou o ficante Mas tipo Obviamente que eu não queria Que ele dissesse Olha isso aqui É meu ficante Não né Mas tem coisa aqui É Darley Aidsson Esse é Darley Aidsson Tipo Eu não gosto Entendeu Quando me chamam A minha apresentação Como amigo Se eu não sou amigo Ai enfim Ai tudo bem Passou Fiquei com o adinho Mas passou Ai ele me chamou Pra ir com meu espetinho Ai eu fui Depois de academia A gente foi Também foi Bem tudores Os 30 em 3 reais Tavares Tu acredita E a farofa Tão perfeita E o interessante Na farofa Que eu achei Porque A cibola Ou era o alho Tava queimado Tava preto Mas tipo Tava boa A farofa Eu não entendi isso Mas enfim Meu TDAH Querendo mudar De assunto Ai enfim Ele ficou só Me chamando Pra ir pra uma balada Entendeu Pra ir pra balada Que eu Ele e o amigo dele Ai eu Tava meio assim Porque a balada Era no sábado Inclusive casa Inclusive casa nova Ai A balada Era no sábado Ou seja No sábado Eu tinha a festa Das crianças No terreiro Pra ir E Tipo E no dia seguinte Eu iria trabalhar Ai enfim Eu acordei De 7 horas da manhã Fui pro terreiro Passei o dia todo Em o terreiro Quando foi de noite Só fui Me arrumar Pra entrar nessa balada E no outro dia Eu fui trabalhando Ai enfim Eu fui pra essa balada Ai nessa balada O que que foi Que aconteceu Tava ele O amigo E tal Legal Bem de boas Eu percebi Algumas red flags Algumas pessoas lá Tipo passava As pessoas passavam Ai Ele falava Tô de olho Entendeu Eu sou muito observadão Pra achar De sangue Tudo As vezes falava Algumas coisas No ouvido Delas Ai Tava certo Então essa gente Sofre canta E foda Ai enfim Quando foi um pedacinho Outro amigo dele Chegou Ai esse amigo dele Casado Era casado Ai começou a falar De casamento Peri Pororo Ai esse amigo dele Pegou e falou pra ele Deixe só você Casar pra você Aí eu peguei e falou Deus me livre de casar Entendeu Eu sou uma pessoa Que eu quero casar Eu quero relacionamento sério Eu quero ter aquela pessoa Só pra jogar Enfim Eu já olhei e pensei Não é pra mim Aí depois Com um tempinho E eu aqui com uma faca Com ódio Aí com um tempinho Ele pegou e me falou A qualquer momento Vai dar um beijo triplo Eu, você e meu amigo Esse é um momento Eu menino Como assim? Ele já quer me dividir No terceiro encontro Já quer me dividir Com outra pessoa Outra red flag Meus amores Aí enfim Tudo bem Passou E eu fiquei na minha cabeça Será que é verdade? Porque eu realmente Também quero beijar o amigo dele Eu achei bonitinho Então fazer o que? Né nega? Tá bonito Que ia Aí Tudo bem Quando foi um pedacinho depois Ele falou de novo A qualquer momento Vai dar um beijo triplo Nós três Ele falou de novo Eu disse Eita que vai ter sim Meus amores Aí pronto Com um tempinho Ele pegou e puxou Nós dois E a gente deu o beijo triplo Duas vezes Aí pronto Depois disso A gente ficou lá na festa Né e tal Eu fui trabalhar E pronto Pra mim Eu já Fiquei ciente Que não é pra mim Só mim Porque tipo Nada a viver Ele fez coisas Ele fez coisas que Não condiz Entendeu Com o que eu quero Com o que eu busco Apesar de eu ter gostado Né Assim Dele É de tudo Mas nesse caso Quando você foi Eu encontro com ele Você deixou claro Que você Tem essas pretensões Não Primeiro Como é que eu vou chegar Eu quero demorar Com você Pra casar Quero trazer Belinda Meu filho Eu não quero deixar você Contra a parede Mas nesse caso Como você não deixou Claro pra ele Então você não deveria Se preocupar Com essa situação Que ele estava Digamos assim Flertando com outras pessoas Né Sim Entende Tudo bem Isso aí Mas enfim De toda forma Você viu que não era O que você queria Né Com certeza Porque o homem Deve ter o no terceiro Contra Falou que não queria casar É realmente Quando ele diz isso Realmente Porque tipo Quando É como eu falei É No início do relato Tá brincando A gente que é homem Tipo Quando É assim É Quando bate o olho A gente já sabe A gente já Tem assim em mente O que a gente quer Contra a pessoa Igual foi comigo Né Quando eu vi ele Então tipo Se ele tivesse Alguma pretensão De ter algo sério Ele não teria feito isso De me dividir No terceiro ponto E falar Essas coisas Flertar com outros Inclusive Ele lá disse Pra mim Que se eu quisesse Ficar com outra pessoa Não tinha problema Ele disse Ele disse isso Então essa pessoa Gostou da coisa aberta Do relacionamento Pois é Mas eu Tchau mais E pior que tudo Tavares que Quando eu Tenho assim Uma pessoa Pra um relacionamento Sério Eu não consigo Só ficar com ela Tipo Ai vamos só Vamos só ir ficando Não Pra mim Ou vai pra frente Ou não tem O negócio Tá ficando Não E aí E acabou Sério Então Eu vou falar Com ele E é isso Eu concordo Com você Concordo Plenamente Quando você Diz que Se você Tinha esses Pré Comissões E é o que E é o que Muitas pessoas Estavam a respeito Hoje em dia Tipo Vê todos os sinais E fica em cima Insistindo nas coisas E tipo No final Só se lasca Mas graças a Deus Hoje eu tô Bem assim Pra frente Muita autoestima Também Então essas coisas Não acontecem comigo Se eu vejo Que não é pra mim Eu caio fora Deio o cabelo Da brigando Eu achei que eu tô suando Cortando essa carne Deus tenha piedade De você Porque Foi o tempo Que você E você Porque era um pedacinho De carne E tal Assim Um pedacinho De carne Deve que nem Uma outra Dessa Gente Então Já botei aqui A carne Coloquei Quatro dentinhos De alho Uma cebola Tomate E também Coloquei Uma pimenta De moça Tá gente Agora vamos Colocar Pápica doce Basta Todo Pra fingir Que eu coloquei Aqui o pimentão Pápica doce Tava zé Pimentão Pimentão seco Isso É isso Vamos colocar O colorauzori Bem prendo Pra carne Não ficar Branca Pra assim Que tá Xoxa Capembre Anêmica Vamos botar Também Um temperinho Desse Que eu nunca Coloco Mas eu vou Colocar Porque é Sobre De saúde E vamos Colocar Um pouquinho De sal Né gente Porque O ser humano Precisa De sal Pra A pressão Não baixar E é sobre Vou colocar Um óleozinho Pra poder Refogar E é Basicamente Isso Amorimor Vamos só Mexer aqui Né E aguardar Olha só Amores Como a coxera Tá linda Olha que Perfeita Agora eu vou Só colocar Né gente Um Alguinha Pra poder Botar ela Pra cozinhar Né Igual O corpo humano 5% De carne E 90% De água Como você Preparou Alface Mais o tempo Preparado Você vai botar Sal, vinagre Azeite Tem não Limão Não Tem lemon pepper Lemon pepper É O temperinho seco Do limão Pode Pode ser Essa vida aqui Pra quê? Pra nada Pode usar É Você costuma Usar ela pra quê? Pra nada Pode usar É brincar Então vocês morrer Agora vamos Para o preparo Tá Do nosso Piranzoi Bem esplendidoi Morrer Vamos Colocar O caldo Né gente Aqui na panela Pra gente poder Iniciar o processo Enquanto isso Trabalha A gente está Preparando aí Né Nossa saladinha Só com alface Ai Amor Vai demorar Muito Meu amor Pode ser Esse Mais Esse Esse é Que está Na sua mão Isso 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 E é isso Gente Já coloquei Aqui O caldo Era bom Colocar Um cheiro Verdezinho Aqui no caldo E aí Fica bom Ficaria mais Flores Mais Mais Sofa E sinjante O sabor Trabalha Mas tipo Se lava Porque ele Carga a terra Mas tipo Para botar no mercado Ele não lava ou não Então A gente lava Pois É procedimento É procedimento Higiénico Tira terra É evitar Um micro Organismo Aí por que A gente tem que lavar Contigo em casa De novo Porque de lá Para cá Está tudo Corrido Alguma contaminação Alguma Prox Mas tipo Só água Tira A água Aleniza Mas se você Adicionar cloro É melhor ainda Sim Colocar uma solução Clorada Sim Água sanitária Sim Exatamente Água sanitária Aí eu falei Brincando Você levou a sério Aí eu já estou vendo Que A galera que acompanha Você Tudo que a gente fala Alguma coisa Científica A galera Se sair fora do contexto Um pouco errada A galera já vai E bate na tecla Pessoal Se você souber Diga aí Qual é a proporção Da quantidade De água sanitária Para quantidade De água Para fazer O procedimento Higiênico Para higienizar Ela a gente Tinha a gracinha Uma vez Ela pegou Aquele O galo De água mineral Ela botou Aquele Vitrinho Todo De cloro Dentro de água Não conseguiu Beber Né Algumas gotinhas Né Ela botou O que difere De um remédio Para Veneno É a quantidade Né Tá fervendo Entendeu Então vamos aguardando Aqui o caldo Ferver Para a gente Poder ir colocando A farinha Aos pouquinhos Até ficar A consistência Que a gente Quer Olha como tem Muita carne Que não vai conseguir Comer Não Então vai se Leva muito a sério Tudo que eu faço Eu me recordei Eu olhei uma coisa No tempo da infância Você comentando Aí Como é o nome Da pimenta Que tu Colou Pimenta Deve de moça Pimenta Deve de moça O pessoal Costuma Colocar isso Né Nos vídeos Que tá Colocando Na receita O que seria Essa pimenta Deve de moça A pimenta A pimenta Malaguetha Não sei Sendo uma pimenta Eu vi Pra mim Tu ali A malaguetha Deixa eu pegar Essa aqui Ela é pequena Ela difere Um pouco Da malaguetha É A malaguetha É grandona Né É incumprida Né Essa aqui Que eu me lembrei De uma coisa No tempo Da sua infância Tu Algum vez Já relatou Pro pessoal Do seu canal Sobre Aquela quantidade De pimenta Que você fumou No caldo No caldo No prato Que colocaram A quantidade de molho Foi no arroz Foi no arroz Foi no tonete Mas não tinha caldo Não Nesse arroz Não Era só arroz Senhor Jesus Ele pegou Molho de pimenta E deixou o arroz Vermelhinho Diz da reação Acordou dois reais Eu comi o arroz Cheio de pimenta Tinha absurdo Eu amo gente Pimenta Nossa Mas aí eu comi E é suco Coragem Coragem Eu não Eu gosto muito de molho Mas aquilo ali Tu era criança E conseguia comer tudo aquilo O que dois reais Não faz Naquele tempo Era muito dinheiro Né Dois reais Nossa Era a mesma coisa Eu vou pegar Será cinco Dez É Dez conto Verdade Pronto gente Começou a ferver Né E vamos colocando A farinhazinha Aos pouquinhos Calma Calma O gay O gay é prestado Eita que criou Um bolão E essa panela Está muito pequena E agora Esmaral O negros Savalos Pega uma panela Maior Para mim Por favor O tanto de bolão E é que eu vou Colocando devagar Não vai dar certo Não vai dar certo Se azar Vai ter que se mangar No lugar Filho prata Que ódio Mas a quantidade De carinha já está boa Arrasou Arrasou Mas está meu filho Não é um pirão É assim mesmo Sim você pode comer o pirão Dessa forma A gente não vai botar muito Vixe A camarada Nós ensinamos Arrões Nesse jeito É Aqui tem meio Que me falem Não Tem um quarto Brincando Você que tem Esse negócio Deve falar um quarto Um terço Ai meu Deus do céu O azar E é isso O arroz O arroz O arroz branquinho Bem sozinho E o pirãozinho Gente Olha só Já experimentou Desse que está Perfeito E está aqui A costelinha Né gente E a nossa Saladinha de milhões Amores Vamos ir provar A comidinha Tavares Já está abocanhando O que é que tu achou Tavares Está boa? A pasta é muito boa Até porque Fazia muito tempo Que eu não comia pirão Está muito saboroso Realmente Você está sentindo picante? Sim E uma pimenta Isso Uma pimenta Uma delicinha Meus amores Meus amores Zero defeitos E a carne Nossa Está muito Deliciosa Amei Então é isso aí Amores Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Clique aqui Em gostei Deixe nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Zooli Amores E se você é novo Aqui no canal Não esqueça De se inscrever No canal Ativar as notificações Para não perder Nenhum vídeo No meu canal É um brincar É um brincar É um brincar É um brincar